E quando ele chega ao lugar estremece, quando ele fala é morto, obedece, quando ele fala é morto, obedece, quando ele fala é o clubeiro, se cala pra lhe escutar, mas quando ele fala, fala outro falado, ama o pecado, mas detesta o pecado, está na igreja, tem seu apelo, eu sou leão de judar, eu vou erguer a bandeira, na vitória e cantar, eu vou erguer a bandeira, na vitória e cantar, o fogo pega no pavio, tem fogo negra, enquanto o mar o fogo pega, mas tem fogo pra pegar, o fogo pega no pavio, tem fogo negra, enquanto o mar o fogo pega, mas tem fogo pra pegar, quando ele chega ao lugar estremece, quando ele fala é morto, obedece, Quando ele fala, toca é o clubeiro, se cala pra lhe escutar, e quando ele fala, fala outro falado, ama o pecado, mas detesta o pecado, está na igreja, tem seu apelo, eu sou leão de judar, eu vou erguer a bandeira, na vitória e cantar, Vou erguer a bandeira, na vitória e cantar, o fogo pega no pavio, tem fogo negra, enquanto o mar o fogo pega, mas tem fogo pra pegar, o fogo pega no pavio, tem fogo negra, enquanto o mar o fogo pega, mas tem fogo negra, O fogo pega no cavio, que fomega enquanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar O fogo pega no cavio, que fomega enquanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar O varão peleja dentro do teu lar, o varão peleja pra macuma desmanchar O varão peleja dentro do teu lar, o varão peleja pra macuma desmanchar Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém, vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando pro olhar reparador, lá dentro da igreja, mas se esconde no pastor Fuma um cigarro, leve uma cerveja, quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Fuma um cigarro, leve uma cerveja, quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Pauta o teu caráter, este reconhece que é da pena que não paga, é um negro que me carece Até a sua terra, tente parecer Fala de mim é fácil, eu quero um negócio em seu Fala de mim é fácil, eu quero um negócio em seus Fala de mim é fácil, eu quero um negócio em seu Fale comigo, na doada da comida pro mendigo Fala de mim é fácil, eu quero ver tu me ajudar E não precisa de um paraê evangelizar Fala de mim, eu quero tantos reis Me pegam na madrugada da comida por mentir Fala de mim, eu faço, eu quero ver E não preciso para eu agilizar Mas não pode, bem verde Então me dá Então me dá Mas o senhor leva a minha, minha, se não me rodar Mas não pode, bem verde Eu não vendo, então toca Eu não troco, não Então me dá Mas o senhor leva a minha, minha, se não me rodar Hoje é saber, manda matar ele Hoje é saber, manda matar ele Hoje é saber, manda matar ele Manda matar ele Mas não pode, bem verde Eu não vendo, então toca Eu não troco, não Mas o senhor leva a minha, minha, se não me rodar Hoje é saber, manda matar ele Vou te matar Pode matar Pode matar Pode matar Pode matar Pode matar Mas o senhor leva a minha, minha, se não me rodar Ai, minha, se não me rodar Ai, minha, se não me rodar Ai, minha, se não me rodar E quanto vale não tem preço Essa unção, essa unção, meu ministério, essa unção, a sua voz, o seu jejum, a consagração, o teu titolo, a tua unção, enquanto vale, 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 enquanto vale. Quem pode dar glória a Jesus? Diga a glória a Deus! Diga a glória a Deus! Glória a Deus! Qual seja o nome do Senhor! Este é o nosso Deus e minha filha! Vai! A filha vem a levantar diferente, renovada, revigorada, com as suas forças, porque hoje uma maldição caiu diante da tua filha. Esse mal foi arrancado, esse mal foi dissipado, esse mal foi destruído, pelo poder e autoridade do teu nome. Toda maldição, quebrada, neutralizada, e eu determino que ela há de se levantar, conforme a minha palavra, o que por mim o Senhor fala. Eu determino o levante agora, em nome de Jesus. Você coloca de pé comigo a igreja, por favor. Queridos, já estamos chegando ao teto. Eu vou guardar um pouquinho de mistério para a semana que vem, porque os vizinhos são convertidos. A só me desordem, eu quero falar no meu ouvido, eu quero acontecer a Jesus. Eu quero sair daqui, porque se eu for qualquer coisa, eu ligo o ar-condicionado, fecho as portas e vou matar a minha dor de parede. Não tem problema, solta, olha. Feche a atenção. Você viu tudo o que aconteceu aqui. O que Deus faz nesse lugar é muito forte, sobre essa igreja. Quero aproveitar a oportunidade, eu sei que a hora já foi, mas está só apresentado para quem não conhece, o meu pastor presidente, o pastor Rosimar. Está aqui, o nosso amado também, o homem de Deus, o pastor ali, que é lá da Matriz. Eu estarei pregando lá, dia 6. Dia 6, né? Segunda-feira agora. Eu estarei saindo daqui com uma caravana forte, em nome de Jesus, com os jovens da igreja. Eu estou aqui, meu pastor presidente, irmão. Em nome de Jesus, venho aqui nos prestigiar com a sua presença. E eu glorifico muito o nome do Senhor pela vida desse homem de Deus. Preste atenção aqui, por favor. Você viu tudo o que aconteceu aqui? O que Deus fez. Libertação, cura, milagre. Se eu for dar oportunidade aqui para contar a vitória, vai ter. Porque tem cura que aconteceu na hora aqui também, meu irmão. Como o sábado aqui aconteceu também, eu vou estudar o testemunho de câncer curado na hora. Mas o que eu quero dizer para você é que mediante a tudo isso, não adianta você ver cura, libertação, milagre e porta aberta, se você não está enquadrado no livro da vida. Se você não vai ter direito à salvação. A salvação é para aquele que acende a Jesus. Que declara publicamente que é dependente do Senhor. Então eu quero fazer um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. Ou que está afastado dos caminhos do Senhor. E quer renovar a tua aliança com Cristo. A oportunidade já está aberta. Eu preciso orar por você. Porque você já tentou algumas coisas. Mas eu vou lhe dizer, filho, filha, sem a ajuda do Senhor você não vai conseguir. Eu espero você aqui à frente. Porque tem vidas aqui que precisam renovar a aliança. Tem pessoas aqui que precisam retornar para os caminhos do Senhor. O que adianta estar aí fora, talvez numa igreja até nas mãos de Jesus. Com o pensamento lá fora. E você precisa hoje renovar a tua aliança. Eu estou esperando por você. Porque eu não posso apontar você. Eu só posso fazer o convite. E você é que tem que aceitar. Eu espero por você aqui à frente. Porque Deus já está me mostrando. Eu quero somente orar por você. E profetizar a vitória sobre a tua vida. Profetizar o milagre. Profetizar a bênção. Não vou dizer para você que vai ser fácil, não. Mas vou dizer para você que operando ele na tua vida ninguém pode impedir. A ter a primeira vida para Jesus aqui. Eu quero orar por você. Eu sei que nesse momento tudo acontece. A perna trava, o coração acelera. Porque o diabo peleja. Você viu tudo o que aconteceu aqui. É o diabo querendo aprisionar muitas vidas. E você tem a oportunidade de retornar. De renovar a tua aliança com Cristo. Pastor, ainda tem que mudar algumas coisas. Ei, a Bíblia vai dizer...